Valendo mil reais em grana viva, atenção Brenda, levanta os braços, agora, epá, já tá na mão dela, já tá na mão dela, passa pro Vitor Maioli, porque o Vitor vai dizer que está tudo dentro do padrão Grande Rio. Ok, já tá tudo dentro do padrão aqui, o nome, endereço, telefone, tudo certinho, Sandro. Então vamos lá, o bairro, detalhe, vamos anunciar aqui, essa pessoa comprou na loja do centro, comprou na loja do centro, magazine do centro da cidade, Adriele Santana Marculano, moradora da rua São Pedro, número 6. Você vê que coisa interessante, o cliente de Muxaba foi lá comprar no magazine do centro, não tem jeito, o magazine é referência, o que ela ganhou, Vitor? Um mil reais, no último sorteio da promoção Grande Rio da Admil, que é um sucesso. Vai tentar falar com a Adriele que ela ganhou mil reais em grana viva, pode falar, Vitor, ela tá chamando, Vitor? Alô? Oi, alô? Ei? Oi? Eu falo com a Adriele? Isso. Adriele, aqui é o Vitor do Grande Rio, o Vitinho. Beleza, tudo bom? Tudo bom, tudo jóia. Você realizou alguma compra no Grande Rio esse mês? Sim, com a televisão. Qual loja que foi? Foi na hora ali no centro. E você preencheu algum cupom pra concorrer a alguma coisa? Preenchei. Já tá sabendo, né? Então, acabamos de sortear aqui agora, pela TV Sudeste, pelo ES em Foco. Pergunto que ela ganhou a viva. E você ganhou, vocês acharam o que você ganhou? Não, o quê? Um mil reais. O prêmio de um mil reais, o último sorteio da promoção Grande Rio da Admil. Vai falar com ela aqui, Sando? Vou falar com ela. Ó, Sando Venturini vai falar com você aqui. Pois é, pra gente é uma alegria muito grande. A gente queria saber o seguinte, você quer vir buscar o seu prêmio hoje, aqui na loja, agora? Agora eu tô trabalhando. Tá, não tem problema. Então o Victor vai marcar com você, uma hora que você esteja disponível, pra vir aqui buscar o seu prêmio. Você sempre compra no Grande Rio? Sim, sempre. Vale a pena comprar no Grande Rio? Lógico, com certeza. Você comprou uma TV e ganhou mais mil reais agora em grana viva? Que beleza, hein? Que maravilha. Tá certo então? Tá jóia. Tá bom. Um abraço, obrigado. Obrigada. Valeu, tá aí, ó. É uma coisa que emociona a gente, não é? Pra nós é uma satisfação, né? Tá encerrando essa campanha. Foram vários sorteios de mil reais. E tá todo mundo aí podendo comprovar, né? Como que uma campanha onde dá o dinheiro, né? Às vezes muito mais que um prêmio, um dinheiro em espécie, ele dá uma participação maior. A gente tá muito satisfeito, porque o ouvinte, o consumidor, o cliente, né? Ele acompanha as nossas promoções de verdade, aproveita as nossas ofertas, nossos preços, nossos prazos pra pagar, a nossa entrega e a nossa montagem gratuita e ganha os seus cupons. E acontece isso aí, ó, premiação para os mais sortudos. Pois é, aqui tem promoção em dose dupla, Magazine Grande Rio e também Bazar Grande Rio. Como tem também Ibope em dose dupla, né? TV Sudeste, canal 17 e o S em foco aí pra você.